Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de ProSagleManager 2022! Bem, no último vídeo tivemos a última etapa da volta ao Alentejo, onde andámos a tentar ver se conseguimos a camisola da montanha, que foi em vão, conseguimos mais uns pontinhos e reduzir uns segundinhos, reduzir uns segundos na classificação geral. Conseguimos mais uns pontos, 14 pontos, conseguimos 12 pontos em aquilo que a gente andou a fazer, faltou apenas o grande objetivo que nos pusemos a, ou que decidimos fazer na última etapa, como vimos que havia montanha, tentar uma fuga para tentar uns pontinhos de montanha. A mesma não foi conseguida, para a próxima haverá a melhor coisa, haverá a melhor sorte. Hoje vamos ter aqui este GP Grande Prémio de Vilpava, Vale e Cross Border de Goriska, por isso vai ser aqui uma coisinha assim, com muitos altos e baixos e pequeninos, e estou a ver que aquelas pequenas, mesmo assim, deve ser de uma inclinação muito complicada para nós. Mas vamos ver, vamos ver o que aqui está, acho que não vamos estar entre os favoritos, isso é impensável, já estamos entre os favoritos, vai ganhar uma etapa por isso. Vamos ver como corre, como nós nos vamos sair, isto tudo é para a gente ganhar rodagem e evolução. Ora cá estamos nós aqui para este GP Grande Prémio de Vilpava, Vale e Cross Border de Goriska. Uma etapa com 148 km e 300 metros, vamos ver, vamos ver, estamos em forma, pronto, estamos em forma. Favoritos do dia, temos aqui um Luís Fernandes, que isso vai ser o que em montanha, vai ser em montanha, por isso, vamos ver, vamos ver, vai ser em montanha, nada que nos pode sair, nada que nos possa, mas pelo menos o que, nos 30 primários, se calhar, podemos acabar, vamos ver. Ora cá estamos nós aqui para este Grande Prémio, este Grande Prémio que promete ser duro, promete ser duro e promete que ficamos para os atrasados, ainda por cima vamos trabalhar na frente da corrida, ainda por cima vamos trabalhar na frente da corrida, vai lá, vai, quando puderes, a ver se te chegas lá, para a gente ir trabalhar na frente da corrida, enquanto isso não chega, então vamos atacar, não é? Aqui não há nada para ganhar, aqui é intermédio, por isso, não havendo nada para ganhar, vamos nos manter ali na frente, fazer aquilo, rodando, rodando ali 20km ali na frente e pronto, e do resto mais nada. Ora, já cá estamos aqui de volta, primeiro terço aqui da etapa já percorrido, 114km faltam ainda, ainda não cumprimos o objetivo, estamos a descansar, a fazer aos poucos, pronto, para ver se a energia não nos acaba assim muito depressa, temos que ver que a energia não nos acaba depressa para, para que conseguimos chegar ao fim, ao fim com a máxima frescura possível. Então, houve uns que caíram, no meio do peletão, 3 ciclistas, e pronto, vamos ver, vamos ver o que é que nos resta para o resto da etapa, faltam 7 e 7 km, para o fim da etapa com 14 ciclistas lá na frente, a 2 minutos e 50 do peletão. Agora, temos cada regresso, aqui a meio da etapa, estamos aqui a meio da etapa, 73km para o fim, continuam os 14 ciclistas lá na frente, agora a 2 minutos e 25 segundos de vantagem sobre o peletão, o peletão já está a rolar um bocadinho mais rápido, até porque já deixamos de estar lá na frente, acho que ainda não cumprindo o nosso objetivo, mas pronto, já deixamos de rolar lá na frente, temos que aqui aumentar já um bocadinho mais a velocidade, por isso a gente deixou de rolar, mas fizemos o que é 75% do objetivo está feito, 75% do objetivo está feito, o resto é que falta, mas depois a gente já vê o resto, por isso pronto. Agora, estamos cá de volta, faltam 32km para o fim, temos aqui o que é, está aqui o peletão um bocado extenso, 14 ciclistas ainda se mantém lá na frente, agora há 37 segundos de vantagem sobre o peletão, o peletão está a rolar muito forte, até que estamos só 44 aqui no peletão, os outros estão lá para trás, não sei para onde, mas estão, isto tem estado aqui a puxar muito, muito forte, tem estado aqui a puxar muito forte, vamos ver até quando é que a gente se consegue aqui manter, está tudo, está lá, espera lá, que eu já dou, espera lá, está bem, cala-te lá pá, porra, que graças, este gajo é mais chato que eu sei lá o que é, não há facilitismo, não estou por, eu estou uma estupa, já foram apanhados, ainda não, 43 segundos, posso relaxar, eu sempre estive a relaxar amigo, não sei qual é que foi a tua cena, mas eu sempre estive a relaxar, temos que agitar, agita-se já, queres ver lá, ainda tens gajo lá na frente, talvez, oh, gajo agitar, vês, aquele agitar, oh, o peletão é um gajo, estou a ver, o peletão é um gajo agora, estou a ver, estou a ver, e os atrasados já é o A1 com 52, vou tomar aqui o gel, estamos no A2, já, nós estamos aqui, nós estamos a 3 km, os outros estão a 1, a 1 e tal, já lá estão a chegar, já, nós que ainda estamos a 1, carassas, acabamos em quê? 18º lugar, mesmo assim, andámos a sprintar, não sei para quê, que a gente não sai do mesmo sítio, ainda os outros nos passam, isso sim, ainda os outros nos passam, oh, vai lá, ainda ficaram estes todos lá para trás, não sei como, mas ficaram, já, que este esquece, que estes foram e pronto, estes foram e chegaram lá e ganharam, isto estava muito, estava muito extenso, estava muito extenso, por isso mesmo que a gente tivesse desatacado mais cedo, não acredito que a gente tivesse, feito qualquer coisa, assim de boa, se calhar que ainda ficávamos, era mais para trás. Luís Fernando chegou aqui em décimo, a 1 minuto e 32, nós em décimo oitavo também a 1 minuto e 32, não é? ficámos em último, daquele grupo, vai lá, e eu pus-me a sprintar mais cedo, e até, a atacar a gente lá bem. Bem, por equipas, ficámos em quinto lugar, quinto lugar, a 3 minutos e 38, de atraso, em relação ao time de culpa, time de culpa, isso mesmo, ok. Manager, vais usar alguma coisa? 17 km, muito boa, e descendo a corrida do outro, dando-nos 9 pontos, está a ver, pronto, por isso, excusei de andar aqui, a esforçar muito. Ainda acabamos ali em décimo oitavo. Bem pessoal, espero que tenham gostado, deste vídeo, fiquem bem, até a próxima, fui!